Na quarta-feira aconteceu um homicídio aqui. Informação que um terapeuta que atendia aqui, ele foi assassinado aí, portanto, a facadas por um paciente que ele prestava atendimento. Esse paciente terminou desaparecendo daqui, informação que é um rapaz. E uma pessoa passava pela sala que ele atendia ali, viu que estava cheio de sangue, terminou abrindo e viu ali ele, infelizmente, já em óbito. Foi chamado o SAMU, o SAMU chegando aqui constatou o óbito. Logo em seguida, a polícia militar, inclusive, que isolou todo o local aí. E aí que você vai vendo comigo essa situação aqui, portanto, no Santa Paula. Então, pessoal, comigo aqui o Tenente Damasceno, ele vai contar, porque ele provavelmente foi um dos primeiros a chegar aqui. E isso, Tenente, conta pra nós o chamado, que horas foi e o que vocês encontraram aqui. Isso, nós fomos acionados para um ferimento de arma branca aqui nas dependências da paróquia que é Nossa Senhora de Guadalupe, né, no Santa Paula. E chegando no local, constatamos uma vítima supostamente esfaqueada, né, com diversos ferimentos. Foi acionado o médico do SAMU também, o qual constatou o óbito da vítima. E segundo o paróquio da igreja, essa pessoa que foi esfaqueada é um terapeuta ocupacional, né, que a igreja cedia a sala pra ele prestar serviços, né, de terapia, de psicologia ali pra fazer mais em conta pra comunidade, né. Então a paróquia servia a sala pra ele. E infelizmente parece que a pessoa que estava sendo atendida por ele acabou cometendo esse crime, né, e saindo do local. Foi percebido, ninguém viu no momento a briga, ninguém escutou nada, né, mas foi percebido um momento depois, quando uma das secretárias ali da igreja passou em frente à porta e observou sangue no rodapé da porta, né. Daí ela ficou preocupada, resolveu abrir a porta pra verificar o que tinha acontecido dentro da sala, né, e se deparou com aquela cena da vítima no chão. Aí ela chamou o paróquio ali, o qual fez o acionamento nosso, né, e constatamos infelizmente aí esse óbito, né, que choca bastante o pessoal aí da paróquia. Não tem idade lá dentro do rapaz ali? Confirmada não, mas a princípio, 30 e poucos anos. Não confirmamos ainda com a documentação dele. Obrigado, tenente Damasceno. Obrigado. Tenente, parte da marca. É o início do que tem o nome da briga, o início do que tem o nome da briga, tem o nome da secretária, esse passeio é 30 a cerca.